A Igreja Presbiteriana está perseguindo os que são confessionais, amam a confissão, estão lutando para que a Igreja volte à sua confessionalidade. Ela está perseguindo, porque a tradição presbiteriana, humana, está falando mais alto, é o que eles querem. E essa tradição se diz reformada, que tem uma confissão, mas não se submete a ela de forma alguma. Então, isso é lamentável. Então, o que nós temos? Nós temos aí, infelizmente, um testemunho falso, em que as pessoas olham, olham os calvinistas, olham os confessionais. Quer dizer, uma igreja fria, uma igreja que é um clube social, entendeu? Que se entregou ao pragmatismo, que enche, a igreja estão cheias, inchadas, de pessoas que nunca nasceram de novo, que foram envolvidas na trama pragmática e em todo aquele chamariz. E pastórios que amam mais a política eclesiástica do que o púlpito, né? Exatamente. Então, quem olha isso, tem uma péssima impressão de confessionalidade. Porque não é essa confessionalidade. Procure um grupo pequeno, diminuto, infelizmente, de pastores presbiterianos, que são verdadeiros confissionais. Mas vá às suas igrejas, veja a pregação positiva, profunda, zelosa, a vida piedosa desses irmãos que pastoreiam, choram com os seus, oram pelas suas igrejas, né? Pregam todas as implicações que significa seguir a Cristo, o custo. E é por isso que não cresce assim, de repente, nada. Cresce devagar, é pouco mesmo. Jesus disse que era assim mesmo, entendeu? Então, eu faço aqui uma exortação. Não vá pelo que você vê, pela impressão que você recebe do todo de igrejas que se dizem presbiterianas e confessionais. Porque não são, a maioria não é, mas que busque, veja, procure estudar a confissão e ver o que ela fala com relação às escrituras. Pastores e ministros de Deus, piedosos, seu testemunho e a vida ministerial deles. Pastores e ministros de Deus, piedosos, seu testemunho e a vida ministerial deles.